Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para você, profissional de mercado, investidor e telespectador aqui da casa, as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, aquele bate-papo leve, mas sempre buscando o seu portfólio melhor a cada dia. E nós vamos batendo um papo com gestores, distribuidores, profissionais diversos do mercado sobre onde estão as alocações, o que a gente está esperando para frente e mesmo refletir sobre princípios básicos do mercado financeiro e de capitais. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos aqui o Leonardo Otero, sócio da Arbor Capital, falando um pouquinho sobre renda variável e especialmente sobre os nuances entre o mercado de ações aqui e no exterior. Leonardo, um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Prazer é meu, Felipe, estou animado para o nosso bate-papo. Vamos lá, a gente começa aqui já abrindo a todo vapor. Vocês são uma casa aqui brasileira, vocês ficam com a sede no Rio, não é isso? Mas vocês têm uma posição expressiva em ações no exterior. A gente sabe que a gente tem aí o ano de 2024, depois do 2023, muito duvidoso, com muitas incertezas. A gente tem um 2024 onde o consenso da redução de juros está dado, mas a gente não sabe a velocidade. Então apostar em cair mais rápido ou mais devagar é uma conversa bastante aberta, especialmente nos gestores mais macro. Agora, a ida para o risco tem sido, ainda não nas carteiras, mas pelo menos nas conversas, quase unânime. Agora, dentro da ida para risco, é melhor? Onde estão as melhores oportunidades? No Brasil ou no exterior? Legal, acho que essa é a pergunta que todo mundo quer responder. Começando pelo mercado internacional, a gente viu um 2002 muito difícil. Acho que todo mundo foi pego no contrapé com o aumento da inflação, com expansão monetária, impulso fiscal, aí teve a guerra da Ucrânia. Então a gente teve um grande aumento de juros e agora a gente está vendo os juros lá fora estável e o mercado, como você colocou, Filipe, começa a debater quando será a queda. Eu acho que é inegável que, se tratando de ativo de risco, é sempre melhor você estar investido no momento onde a discussão é de queda de juros, em detrimento do aumento de juros. Então eu acho que, se a gente for comparar o cenário hoje com o cenário de dois, três anos atrás, sem dúvida nenhuma, falando do mercado americano primeiro, é um mercado onde o cenário econômico é muito mais construtivo. Eu acho que, se o corte vai ser em março, se vai ser em maio, é um debate super importante. Eu acho que todas as mesmas operações desses fundos, hedge funds e multimercados no Brasil estão estudando e tendo opinião sobre isso. A gente foca em ações mais a longo prazo. Então, para a gente, quando isso vai acontecer, acaba que não é o mais importante. Eu acho que o mais importante para a gente foi a realização que a inflação americana, que existisse risco que ela poderia ter saído de controle, ela chegou a bater 9%, existia uma corrente de pensamento que achava que a inflação demoraria anos para voltar para a meta de 2%. A gente já está na meta de 2%. Então eu acho que o cenário é mais construtivo, e sendo mais construtivo para mercados desenvolvidos, acaba que é mais construtivo para mercado emergente. Então a gente pode entrar um pouco nas idiosincrasias de Brasil contra os Estados Unidos. Como você colocou, Felipe Árbora é uma gestora focada no mercado internacional. A gente acredita que a gente é a primeira gestora de recursos focada exclusivamente nisso. Nosso fundo começou em março de 2015, vai completar 9 anos agora em março. Então tem muito para debater na diferença de retorno que a gente vê, tanto aqui quanto lá, renda fixa, renda variável. Mas eu acho que, para começar a nossa conversa, eu estou construtivo tanto lá quanto aqui. Eu acho que, em comparação com a renda fixa, tem bastante oportunidade. E como você colocou, parece ser um bom momento de você começar a aumentar disposição a ativos de risco. E tanto aqui, Brasil, quanto nos Estados Unidos, os investidores estão muito under-allocados. Eu acho que o juros alto, ele seduz muitas pessoas. Então aqui você tem o CDI que chegou a 13%, e lá você tem o Fed Funds a 5,5%. Talvez o Fed Funds a 5,5% seja mais alto para o americano do que o CDI por volta dos 12%, 13%. Então acho que esse é o pano de fundo e podemos entrar em mais detalhes daqui a pouco. E como é que é? Está a composição da carteira de vocês, local versus exterior? Quanto do PL está em cada ponto aí? Legal. Nesses nove anos, o nosso fundo teve, em média, entre 7% e 10% no Brasil. A gente tem um limite por mandato de ter 30% em mercados emergentes. Como que a gente está hoje? A gente está por volta de 15% em Brasil e 85% fora. A gente, pela nossa origem e pela forma como a gente investe, a gente tem uma preferência por mercados desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos. A gente acredita que, em se tratando de investimentos em ações, é muito importante o ambiente econômico, social e de regras que as empresas estão inseridas. Então, ao investir num país como o americano, que tem o capitalismo mais desenvolvido, a democracia mais desenvolvida do mundo, você naturalmente está exposto aos maiores empreendedores, às maiores empresas. Então, isso acaba se refletindo em posição. Hoje, como eu coloquei, a gente tem 85% fora do Brasil, por assim dizer. Desses 85%, 90% está nos Estados Unidos. Ao longo do tempo, isso já mudou. Já teve mais exposição à China, hoje a gente não tem nada. Já teve mais exposição à Ásia, hoje também a exposição está muito menor. Então, eu acho que a nossa carteira está assim. E falando de setor, a gente está muito animado com a tese de inteligência artificial. A gente acha que é uma grande força de produtividade e de resultado para várias empresas, incluindo a Microsoft, que é a nossa maior posição hoje. Falando em teses, quantos papéis vocês costumam carregar na carteira? Para a gente ter uma ideia do que é e qual a amplitude dessa diversificação para vocês. Não, legal. Acho que essa é uma pergunta muito importante. A gente segue a disciplina de Value Investing. A gente é discípulo, como a maioria dos gestores do Brasil, do Warren Buffett. Foi dali que a gente bebeu toda a nossa fonte de inspiração. E a disciplina de Value Investing, ela costuma sugerir para os praticantes um portfólio muito concentrado. A ideia de, pô, em vez de eu diversificar, eu vou concentrar muito e vou ser muito atento ao que está acontecendo com as empresas que eu invisto. A gente começou assim, eu diria que quando a gente começou, nosso fundo era mais concentrado. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que a gente tinha uma característica de volatilidade e o retorno é muito bom também com o portfólio um pouquinho mais diversificado. Então, hoje, a gente está com 22 ações na carteira. Por regulamento, nenhuma ação pode ser maior do que 15% do fundo. E Microsoft hoje é 10%. E as nossas cinco maiores ações são por volta de 40%. Esse é um número que a indústria olha bastante. E a gente acredita que você ter ali 70% do teu capital em 10 empresas, que é mais ou menos onde a gente está, é uma concentração boa o suficiente para se você acertar o teu fundo ir muito bem. Por exemplo, o nosso fundo subiu 55% em 2023. Mas também, se você erra um investimento com 5%, 7%, não é grande o suficiente que te tira do jogo. Então, a gente gosta dessa ideia de ter 22 ações e top 10 ali por volta de 70%, que é maior em 10%. Agora, quando a gente pensa no mercado brasileiro, a gente tem um índice, o principal índice de referência aqui, que é o Ibovespa, vai girar na casa de 90 papéis. Quando a gente olha o mercado americano, o Russell 1000, como o próprio nome diz, tem mil papéis. O Russell 3000 tem 3 mil papéis. Outra dinâmica de investimentos tem, considerando as principais bolsas, cerca de 10 mil empresas listadas. Como se faz stock picking no universo desse tamanho? É difícil. Acho que essa é a principal diferença de um gestor que foca de forma global, como a gente, com um gestor que só foca Brasil. Porque aqui você tem poucas empresas, então faz sentido e é possível você ser um mega especialista em cada uma. Mas lá fora, eu acho que você precisa ter uma abordagem um pouco diferente. Como a gente faz isso? A gente tem três características que a gente julga serem as mais importantes em qualquer tipo de investimento em empresas. A primeira é uma empresa que tem um alto retorno sobre capital. Então, uma empresa que reinveste o lucro que ela gerou a 15% deveria ser um melhor investimento comparado a uma empresa que investe, por exemplo, a 7%. Então, a gente tem um primeiro filtro muito claro de retorno sobre capital. O segundo filtro muito claro que a gente tem é essa empresa tem crescimento orgânico de longo prazo? Porque nada adianta uma empresa ser muito lucrativa, ter um alto retorno sobre capital, se ela não consegue reinvestir esse capital. Não tem aonde reinvestir. Exatamente. Então, a analogia muito simples é, vamos supor que eu abro um novo conceito de restaurante e eu tenho uma unidade. Ele é muito lucrativo. No momento que eu vou de uma para 100 unidades, eu gerei muito valor. Mas vamos supor que em 100 unidades, o mercado está saturado. Então, nada adianta esse meu negócio ter um retorno muito alto porque eu não teria onde alocar esse capital. Então, a nossa segunda característica muito forte é o potencial de crescimento da empresa. E a terceira e muito importante também é um alinhamento dos executivos ou do controlador com os minoritários e dentro dessa categoria eu colocaria o ambiente de governança corporativa que essa empresa está inserida. Aqui eu puxo um gancho para países desenvolvidos o fato das regras, na sua maioria, serem respeitadas. Então, o que o pessoal chama de rule of law. Se eu estou comprado, por exemplo, no ativo de infraestrutura, é muito importante para mim que as regras do contrato de concessão sejam respeitadas. Então, usando esses três filtros, a gente acredita que a gente sai de, no teu exemplo, 10 mil empresas, já reduz 90% esse filtro. Porque esse filtro você normalmente tira empresas ligadas a commodities que não são previsíveis e não têm retorno do seu capital alto. normalmente você tira a indústria financeira, principalmente os bancos, também não têm retorno do seu capital alto e não são previsíveis e você tira a maioria dos países. Então, por exemplo, hoje você tira a China, você tira a Rússia, você tira a Venezuela e todos os outros países que não têm governança corporativa. Então, a gente acredita que nesses últimos, o nosso fundo vai completar nove anos, mas a empresa tem dez anos. Antes do fundo a gente tinha um veículo, um clube de investimentos que virou um fundo. Então, a gente acredita que a gente pegou esse filtro super simples de três bullet points e filtrou ao longo desses dez anos as 150 empresas que, na nossa opinião, são aderentes com a nossa filosofia. Então, hoje a gente acompanha essas 150 empresas, tem modelo proprietário para a grande maioria delas e a gente está sempre acompanhando quanto está o preço em bolsa e quanto está o retorno dos fluxos de caixas e assim a gente vai balizando como está a carteira. Qual veículo vocês usam para alocar? Vocês de fato operam em Nasdaq ou vocês usam instrumentos de BDR, por exemplo, para montar as posições? Ótima pergunta. A gente usa hoje tanto diretamente nas bolsas ao redor do mundo, hoje principalmente Nasdaq e Nasdaq, mas no passado tivemos Hong Kong, tivemos bolsa de Amsterdã, já tivemos na bolsa do Japão, mas hoje estamos mais nos Estados Unidos e também BDR. Então, acho que quando a gente começou o fundo em 2015, se eu não me engano, tinham 20 BDRs. Hoje eu perco a conta porque todo dia aparecem novas, mas eu diria que devem ter mais de 400 BDRs. Eu arrisco a dizer que tem mais BDR do que ações de empresas brasileiras. Então, eu acho que a B3 foi muito acertada em fomentar esse mercado de BDR. Então, para a gente, Felipe, eu acho indiferente se eu estou comprado, por exemplo, em Google, que é uma posição que eu carrego há nove anos na carteira, se eu estou investido em BDR ou na ação em Nova York. Por acaso, a gente está nas duas. A gente pode entrar dos motivos por quê, mas a gente utiliza muito de BDR como também diretamente offshore. Conta um pouquinho para a gente essa diferença e como isso afeta no operário e por que vocês eventualmente montam posição por um lugar e por outro. Boa. Então, eu acho que tem dois pontos. O primeiro ponto é que, como os nossos principais veículos são veículos CVM, 175, recebem dinheiros de brasileiros, a gente naturalmente segue as normativas da CVM. E dentro dessas normativas, você tem o que é conhecido como investidor geral, qualificado e profissional. Por exemplo, a gente tem um fundo que é investidor geral. O investidor geral, ele só pode investir 20% no exterior. Então, você me pergunta, pô, Leonardo, como que você faz um fundo que é 100% no exterior se a CVM só permite 20% diretamente no exterior? Aí que entram as BDRs. Então, as BDRs foram um instrumento muito, muito relevante para democratizar o investimento no exterior. Para você ter uma ideia, Felipe, quando a gente começou o fundo em 2015, o investidor geral não podia investir no exterior. E o investidor qualificado, que hoje pode investir até 40% diretamente no exterior, só podia 20%. Então, eu diria que, ao longo desses últimos nove anos, o ambiente regulatório, ele mudou muito de forma positiva em direção à nossa estratégia, a esse tipo de investimento. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que algumas ações, por mais que tenham 400, não sei quantas BDRs no Brasil, algumas ainda não tem. Então, quando ela não tem, a gente naturalmente compra diretamente no exterior. Então, o que eu costumo fazer é que tudo que tem BDR, eu deixo através da BDR, de forma que eu deixo esse meu limite de 20% regulatório sobrando, assim, para eu conseguir entrar nas ações que não tem BDR. Mas, se serve como dica para a pessoa física que está operando BDR, em muitos casos, a BDR no Brasil, ela não segue o mesmo preço do ativo subjastante lá fora. Então, é muito importante você acompanhar o spread entre esses dois instrumentos. E, por exemplo, às vezes eu vejo o pessoal operando BDR em feriado americano. Tipo, acho que você não deveria fazer isso porque a pessoa que está te vendendo, normalmente para te vender, dado a incerteza de ser um feriado, deve estar botando muitos spreads. Então, a gente como empresa, o que a gente faz é que a gente opera através de market makers. Então, eu consigo operar no mesmo preço lá de fora, aqui na B3. Então, a BDR realmente é um instrumento que ajuda muito o nosso dia a dia. A gente acha que foi um baita acerto aí da CVM, da B3. Bacana. Quando você traz esses pontos, ilustrar um pouco esses pontos de como é a prática do investimento no exterior, a gente começa a pensar em como isso vai avançando na estratégia. Você comentou do Warren Buffett. Tem um pedaço importante. Ele tem duas dúvidas que logo me vem à cabeça. Eu tenho que aproveitar para tirar. Primeiro, o Warren Buffett tem aquele princípio de estar perto das companhias. Geralmente, nessa de concentrar a carteira, vai ter lá 5% de Coca-Cola, você tem um conselho, você tem uma cadeirinha ali no conselho. Você tem uma abertura para a empresa no limite interferir, ainda que marginalmente na gestão da companhia, e eventualmente a sua posição gera valor. Então, não está só na escolha da boa empresa, mas em azeitar aquela boa empresa, fica melhor aí você capturar esse degrau de valor. Quando você está fazendo esse tipo de gestão, mas de longe, eu suponho que você já não faça esse tipo de gestão próxima à companhia. Mas como vocês têm outros instrumentos para acompanhar e continuar acompanhando essa geração de valor? Essa é a primeira pergunta, depois tem uma perguntinha de dividendos, mas vamos nessa primeiro. Vamos nessa. É uma excelente pergunta, eu acho que existe esse trade-off, como eu estava colocando, o investidor brasileiro, ele tem essa facilidade, por assim dizer. Eu acho que não existe uma regra, eu não associo a proximidade a necessariamente um benefício. Eu acho que dá para a gente inverter o raciocínio e pensar, muitos erros de investidores acontecem em função da proximidade. Seja porque você ficou amigo do CEO, seja porque você está no conselho, seja porque se você vender, você acha que o pessoal vai ficar chateado. Então, em sua maioria, eu concordo que é visto como algo positivo. E assim, eu estaria sendo impreciso em dizer que é possível seguir uma estratégia de aproximação em empresas como as que a gente investe. por exemplo, uma Microsoft, uma Visa, uma Brookfield, uma TSMC, é quase impossível você virar conselheiro da CIM. Tomar 5% de Microsoft, se você... Aqui no Brasil, você ia ter monopolizado o mercado de fundos de ações. Exatamente. Seria maior do que o patrimônio inteiro dos fundos de ações. Então, eu acho que tem esse comentário a ser feito. Mas, a gente, para dar um pouco de exemplo, a gente também já investiu em empresas menores, tanto americanas, e o exemplo que eu vou dar é canadense, onde a gente foi convidado, por exemplo, pelo CEO da empresa para falar para os funcionários da empresa num evento anual. Então, a gente conhece os benefícios da proximidade. Mas, eu diria que fazendo isso dessa forma há 10 anos, eu já consegui... Porque muitas pessoas se acostumam à proximidade como ponto de confiança. Então, assim, ah, eu tenho muita convicção na ação da Stone porque eu estou muito próximo da empresa. A gente, ao longo do tempo, foi obrigado e construiu a nossa confiança através da qualidade dos negócios. Então, a minha confiança no meu investimento em TSMC é porque ela fabrica todos os chips de alta performance do mundo. E, claro, eu vou investigar quem são os líderes da empresa e tudo mais. Mas, respondendo a sua pergunta, no momento que você abre o escopo de atuação, existe um trade-off de você estar um pouquinho mais distante das empresas. E aí, eu puxo o gancho para mercados desenvolvidos novamente e a importância de estar em um lugar com governança de mercado. Porque o Insider Information é levado muito a sério. Então, por exemplo, uma, sei lá, só para dar um exemplo diferente, S&P Global, que é outra empresa que a gente investe, que é dona do índice S&P 500. Essa empresa, ela vale quase 200 bilhões de dólares e ela é muito, muito preocupada com informações diferentes. Então, é muito incomum essa empresa se comunicar com investidores de forma individual. é muito mais cômodo para uma Visa, para uma Microsoft, sempre se comunicar através de conferências, porque assim ela garante a transparência. Então, eu diria que o mercado desenvolvido, ele é preparado para investidores um pouquinho mais distantes das empresas, mas eu acho que não tem receita de bolo certa. No final do dia, como você colocou, o Buffett e outros investidores seguem, cada um tem a tua estratégia, assim, eu sou totalmente agnóstico, a nossa é assim, mas eu respeito super quem pensa diferente, que eu diria que é a maioria até dos investidores de ação no Brasil. e pensa nesse trade-off, nessa disputa de estratégias, e aí eu acho que é super importante, eu gosto muito de metodologia científica, então se você tem a sua estratégia, siga, questione-a, e encontrando novas evidências, mude-a. Eu não gosto muito de quando a estratégia vira religião, e aí você pega o caso de estratégia em dividendos, eu sempre comento com os alunos que ela tem uma série de vantagens de sinalização, tem vantagens inclusive mecânicas na construção do portfólio, porque mecanicamente você tem que comprar mais na baixa e vender mais e menos na alta ao longo do tempo, mas ela para por aí, não quer dizer que você só vai viver disso e que a empresa não paga dividendos não seja boa, senão o Arambuco não teria a Apple como a gente costuma dizer aqui. Exatamente. Agora, vocês olham distribuição de dividendos e como e quais informações vocês tentam tirar dessa saída de caixa da companhia? Excelente pergunta. E sobre o ponto da estratégia, eu lembrei de um bordão que é, por melhor que seja a sua estratégia, eventualmente, você precisa olhar para os resultados. Então, assim, é isso, a gente está com 10 anos, nesses 10 anos a gente multiplicou o capital por mais de 5, deu 20% líquido ao ano depois de todas as taxas e custos e 26% ao ano bruto. Então, 1 real viraram quase 10, então, assim, eu acho que a gente entregou resultado fazendo isso e a gente não teria por que mudar, por assim dizer. Agora, voltando para o ponto dos dividendos, é um negócio que eu penso muito sobre, assim, e eu acho que vale um comentário, assim, a estratégia de dividendos, ela funciona muito no Brasil, tá? E não funciona muito nos Estados Unidos. Poxa, não é qualquer comentário, porque lá o efeito clientela é muito maior, tem gente lá que se abraça com a carteira de dividendos. mas por que eu acho que é o caso, tá? E esse comentário, assim, dá para ser tirado de contexto no seguinte, vai depender da... A gente faz o corte, né? O Leonardo da Terra fala que a estratégia de dividendos não funciona nos Estados Unidos, aí vai... é... Então, por isso que eu estou botando um disclaimer aqui, assim, não é a que mais funciona, tá? Botar esse mais porque eu acho que eu saio com um pouco em cima do muro. E qual que seria o meu comentário, tá? Um ponto muito importante, o dividendo lá é tributado em 30% aqui em zero. Isso é muito importante. Porque no momento que, por exemplo, você tem uma empresa que não cresce, paga 10% de dividendo ao ano, aqui é 10%, lá é 7%. Então, isso já é um ponto crucial de diferença entre uma estratégia de dividendos nos Estados Unidos e uma estratégia de dividendos no Brasil. ponto número 2, que na minha opinião é o mais importante. A economia brasileira, infelizmente, ela é uma economia é... do século... tipo da década de 1950. A Ibovespa, se você olha as blue chips da Ibovespa, em sua maioria elas são ou utilidades públicas ou bancos ou empresas que vendem a terra, né? Seja petróleo, seja... É essencialmente comodity, seja comodity agrícola, seja comodity de dinheiro, juros. Exatamente. Então, qual a provocação que eu faço? Essas empresas, por definição, elas têm baixo retorno sobre capital. Então, uma empresa que tem baixo retorno sobre capital, duas coisas acontecem. Uma, elas sempre negociam com dividend yield alto. Como elas têm baixo retorno sobre capital, não faz sentido elas negociarem com dividend yield baixo. Então, o que acontece na prática? O investidor consegue ter um dividend yield alto, ele recebe esse dinheiro, esse dinheiro não é tributado e ele compra mais ações. De forma que ele compõe um retorno positivamente e uma boa estratégia ganha do Ibovespa. Vamos levar para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, as melhores empresas não pagam dividendos. E por que elas não pagam dividendos? Porque elas têm um retorno sobre capital muito alto. O que a gente prefere? Que a NVIDIA invista em pesquisa e desenvolvimento e lance um novo chip de alta performance ou que ela pague o dividendo? Com certeza, a opção A. Então, ao fazer isso, a Bolsa Americana é drivada por empresas de growth, de crescimento, de tecnologia, que por sua vez não pagam dividendos. É por isso que a gente estava comentando antes da gravação sobre as MagSat, Fang, sobre as empresas de tecnologia. Se você ajusta o S&P 500 e tira essas empresas, você vai ver que a performance é muito pior. E por que a performance é muito pior? Porque essas empresas são o motor da economia global e essas empresas não pagam dividendos. Então, por isso que eu comentei que funciona no Brasil e não funciona lá em sua maioria e eu acho que esses são os dois principais motivos. Explica muito os últimos 10 anos, os 20 anos, não necessariamente explica o futuro, na hipótese de começarem a tributar dividendos no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a atratividade das empresas vai piorar. Mas é isso, acho que é um comentário abrangente, mas acho que dá para trazer uns pontos interessantes. Acho que foi uma das mais interessantes leituras, já passou sempre perguntas sobre dividendos para gestores de ações, para quem monta portfólios. Foi uma das respostas mais interessantes que ela aborda um ponto, e se me evite até complementar, tem um ponto que liga esses dois, que é, aqui no Brasil faz sentido você distribuir o dividendo e se precisar você chama o capital de volta, porque você não tributou a saída do caixa. Lá não, você, se a Apple tem lá 600 bilhões de dólares em caixa, se ela decide soltar esse dinheiro ao mercado, ela tem que pagar 200 bilhões em imposto, se ela chamar de novo, emitir novas ações, esse dinheiro não volta, ela poderia simplesmente segurar e reinvestir. Essa é uma visão interessantíssima sobre a dinâmica de dividendos e, poxa, até agradeço a contribuição, tenho certeza que bastante gente aprendeu novidades com essa visão. É, legal, legal. Nossa carteira hoje, eu diria que nenhuma tese é gravada por dividendo. Entendo 100% o valor, se eu fosse um fundo só Brasil e na pessoa física eu acho que isentos e títulos imobiliários, fundos imobiliários que não, faz todo sentido, né? Mas, no nosso caso, a gente acha que é melhor estar investido nas empresas que estão se beneficiando da inteligência artificial, que eu acho que é a nossa grande tese hoje, que, pelo fato de elas estarem nessas teses, elas precisam reter o capital para investir e logo não pagam dividendos. Mas, eu acho que estamos sempre abertos a mudar de opinião, né? Se os resultados mudarem e a gente vê estudos que contradizem nossas conclusões, eu acho que nosso papel é mudar de opinião, né? Maravilha, estamos batendo esse papo com o Leonardo Otero, sócio fundador da Árvore Capital sobre o mercado de renda variável, estratégias de investimento em ações e a posicionamento no Brasil e no exterior, como se preparar para surfar esse momento, esse novo ciclo de queda de juros sendo com ações brasileiras, sendo com ações no exterior, mas sempre observando o que o Leorazo trazendo aqui muito bem, é o valor das companhias, olhar para dentro e olhar teses que façam sentido melhor do que janelas de oportunidades, são as empresas que criam as próprias janelas de investimento. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje. Fica por aí. Olá pessoal, estamos de volta aqui no segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje batendo um papo com o Leonardo Otero, aqui sócio fundador da Árvore Capital, sobre renda variável, sobre como investir, as teses de investimento, estratégias de investimento nesse segmento, seja no Brasil, seja no exterior. A gente terminou o bloco anterior, Leonardo, comentando um pouco sobre algumas teses e como algumas fundamentações micro, o que faz a empresa ser uma boa tese de investimento para além das oscilações macro. E é inevitável perguntar a maior posição do fundo em Microsoft. Eles têm estudos interessantíssimos que foi a única empresa nas últimas três décadas que permanece no ranking das dez mais valiosas do mundo. Isso é muito difícil de fato de conseguir, tanto que nenhuma outra empresa conseguiu. Passou por mudanças quando virados os anos 2000 você tinha petroleiras muito fortes, você tinha outras empresas de tecnologia muito fortes em dez e Microsoft conseguiu passar todas essas ondas. No entanto, é inevitável perguntar, você está falando sobre espaço para continuar investindo para manter o ROIC para novas rodadas para onde uma empresa dessa que já vale três trilhões de dólares tem para crescer? Boa pergunta. E me lembra uma reunião que eu tive em 2015 eu estava tentando captar dinheiro para o fundo e a gente tem Microsoft desde o final de 2015 então vai fazer agora nove anos. E eu tive essa conversa na época ela valia 300 bilhões e o pessoal me indagou pô, mas 300 bilhões eu acho que você nunca vai ganhar do índice comprando a ação da Microsoft porque ela não tem para onde crescer. então realmente é uma pergunta que no 3 trilhões ela parece matadora mas assim a gente acabou ouvindo ela nos últimos 10 anos com uma grande frequência assim pode ser eu acho que não é o caso agora eu vou explicar porquê mas contando uma história rápida da Microsoft nos últimos 10 anos eu acho que quando a gente investiu nela em 2015 qual que era a história da Microsoft? Ela era o Windows e o Office né e naquela época todos os softwares o pessoal que é de tecnologia de TI há bastante tempo lembra que 10 anos atrás você comprava o software e o software tinha um modelo modelo 1, 2, 3, 4, 5 e normalmente as pessoas não atualizavam o modelo sempre então o negócio da Microsoft era um negócio que ela vendia o Windows em sua maioria para empresas e para as fabricantes de computador e laptop e ela vendia o pacote Office então de 2015 até 2018 qual foi a tese da Microsoft? Foi que ela ia sair de vender o software para cobrar por mês então nesse primeiro movimento os resultados da Microsoft melhoraram muito no primeiro momento o resultado piorou porque a receita que você reconhece de mensalidade no curto prazo é menor do que quando você vende uma licença então nos primeiros a primeira grande andada da Microsoft foi em cima disso mas eu diria que os últimos quatro anos a Microsoft ela está andando muito em cima da ideia da computação em nuvem ela conseguiu se colocar na liderança junto com a Amazon do cloud computing então acho que nos últimos três, quatro anos o Office e o Windows continuam hiper saudáveis principalmente o Office mas o Office só é muito poderoso em função do Windows então esse combo é matador o seu negócio com 50% de margem EBIT 95% de margem bruta retorno sobre o capital praticamente infinito muito saudável mas agora você tem a nova narrativa da Microsoft que é o que está puxando os preços que é a computação em nuvem e agora você está entrando na nova narrativa barra resultados que é a inteligência artificial mas nos últimos dez anos você teve primeiro essa primeira mudança depois a computação em nuvem mas em paralelo a isso você teve muito muito M&A o CEO da Microsoft Satya Nadella para mim é o CEO da última década o valor que ele criou na empresa é absurdo ela varia 300 mil hoje vale 3 tri e ele fez uma aquisição que na minha opinião foi muito importante que foi do LinkedIn ele por si só é um negócio que gera muito dinheiro mas ele tem muito dado que a Microsoft consegue usar em outros produtos por assim dizer que foi uma inclusive uma aquisição meio criticada na época super criticada super criticada e na minha opinião foi uma baita aquisição se eu não me engano a gente pagaram 25 bilhões de dólares na época que é até uma curiosidade da Microsoft ela é uma das únicas empresas triple A ela emite dívida no mesmo custo do governo americano então eu lembro que ela comprou o LinkedIn emitindo dívida no custo do governo americano que o pessoal chama de leverage buyout então ela não pagou pela aquisição então assim foi uma baita aquisição então assim isso explica os últimos dez anos da Microsoft e os próximos dez anos os próximos dez anos na minha opinião é a migração de servidores locais para a nuvem nos Estados Unidos em países desenvolvidos uma parte importante da infraestrutura de data centers já está na nuvem mas no mundo não então a gente estima que essa migração vai levar a próxima década e isso deve garantir um crescimento da Microsoft de por volta de 10% ao ano por ano por dez anos que é um baita crescimento se a gente pensar que o PIB nominal cresce 4% ela estaria crescendo sei lá mais de duas vezes o PIB nominal do mundo em cima disso a gente tem inteligência artificial que é a grande tese do mercado dos últimos 12 meses que é uma tese muito fascinante mas uma tese difícil de você ver para onde vai uma tese que está no campo ainda de opiniões os números da inteligência artificial de DRE de contábeis ainda não são tão grandes mas eu sou um baita entusiasta eu acho que faz todo sentido para quem já usou os assistentes da Microsoft eu acho que a penetração vai ser muito grande e a Microsoft por teu Office por teu Windows ela tem um canal de venda da inteligência artificial corporativo e onde ganha dinheiro em software é no mundo corporativo muito mais do que no mundo de indivíduos então na nossa opinião ela está na fronteira da tecnologia de IA e ela tem todo o canal de distribuição então pensando em 10 anos eu acho que as franquias Windows e Office continuam super estruturais o LinkedIn estrutural a parte do Xbox também é importante ela comprou Activision Blizzard agora que faz o Call of Duty Warcraft vai muito bem mas a cereja no bolo e o grande motivo de por que a Microsoft é a nossa maior posição há 9 anos vai continuar sendo nossa maior posição é porque a gente acredita muito na migração para a nuvem e na inteligência artificial e assim é uma empresa como havia comentado ela capta dinheiro no custo do governo americano então isso tem muito valor é uma empresa que tem uma capacidade de endividamento se ela precisar seja para pagar dividendos seja para fazer M&A é segunda para nenhuma empresa então é a gente brinca que ela é uma ETF de tecnologia ela é tão dominante que assim é engraçado que se você olha os números da Microsoft de receita daqui a 10 anos eles começam a se aproximar ao PIB do Brasil claro que não chega ao PIB do Brasil mas chega ao PIB de São Paulo então assim essas empresas são tão grandes que às vezes é difícil você compreender a importância que elas tem no mundo e eu acho que isso é uma baita barreira de entrada então essa é a síntese da nossa tese de Microsoft que a gente está bem animado é é uma baita barreira de entrada e a única coisa que quebra um monopólio desse tamanho é algum tipo de intervenção externa mas faz pouco sentido você falar em monopólio para Microsoft justamente porque ela está em setores diferentes então é muito mais fácil você pegar no pé de uma meta ou de um Google porque ele é monopolista daquele pequeno segmento em algum mercado em todos os mercados a Microsoft é muito forte em Azure em sistema operacional mas em algum dela em nenhum dela ela tem 90% do mercado então como é que o antithrust vai bater na porta e falar cara desmancha isso não tem justificativa então nessa linha de ETF ainda tem essa vantagem de construção sem dúvida se você olha as linhas de receita que a Microsoft tem como você comentou Felipe são tremendas ela tem no mínimo 15 linhas de receita saudáveis e importantes e corroborando o seu ponto qual o grande problema na minha opinião de Google e Meta a gente tem as duas também que Google e Meta o cliente são os indivíduos e isso isso torna elas muito mais sensíveis seja por pornografia infantil seja por mexer em eleição elas viram um vespeiro político então a propensão a regulação a qualquer tipo de coisa é muito maior nesse tipo de empresa sem contar que elas mexem com dados das pessoas o fato da Microsoft fazer negócios com empresas blinda ela ainda mais então acho que eu concordo com você ela tem muito menos risco de um possível antitrust do que uma Meta do que um Google e como vocês traçam esses debates lá na Arbor como vocês definem as empresas o processo de comitê de seleção dos investimentos como é que é essa troca lá dentro do time legal a gente tem um comitê semanalmente a gente tem uma reunião de investimento barra análise que a gente discute o que está acontecendo no mundo o valor das nossas empresas comportamentos de mercado é uma atualização a gente senta junto numa mesa retangular então o debate ele é constante mas a gente tem esse fórum semanal e a gente tem um fórum mais estruturado uma vez por mês que é o comitê de investimento que a gente pode aprofundar na tese A ou na tese B então a gente faz isso mas eu como gestor do fundo eu tenho a responsabilidade de ser quem toma as decisões no dia a dia que decide o tamanho das posições e quais posições vão estar na carteira e quais posições não vão estar na carteira é claro que se um sócio meu que olha semicondutores não gosta de determinada empresa a propensão para ter na carteira é muito baixa e todo mundo é incentivado a buscar novos investimentos tem a liberdade de botar ações pequenas na carteira mas para a ação ficar importante no fundo eu preciso fazer parte também da opinião que é um bom investimento mas como eu coloquei assim Google está na nossa carteira desde 2015 Microsoft 15 para 16 Amazon também então a gente tem uma posição importante em booking aquele site reserva de hotel que a gente está na nossa carteira em 2015 então a gente a gente carrega as posições então é muito incomum a gente não faz day trade então muda pouco isso que eu quero dizer então você já tinha um booking quando teve o IPO da Airbnb e continuaram em booking é o IPO da Airbnb foi em 2020 eu acho a gente tinha em 2015 em booking a gente não teve ao longo dos 10 anos completos 9 anos mas assim a gente não tinha na pandemia deu sorte barra teve o mérito de não ter naquela época mas é de novo é um caso que a gente adora dá muito muito dinheiro você vender hotéis na internet principalmente quando você tem 70% do mercado exatamente de novo a força de você ter um pedaço importante do mercado pesa muito você comentou no primeiro bloco de ser long only o que é essa diferença do long only para o long buyers eu vou fazer essa pergunta já preparando para onde eu quero chegar que é a parte de gestão de risco como é que vocês olham a gestão de risco da carteira se vocês travam algum tipo de operação por dentro dos outros derivativos enfim para quem está assistindo a gente queira investir saiba o que ele está comprando também no pacote legal long only long only é um fundo que só pode operar comprada long e está sempre 100% investido então o Arbor Fic Fia ele é um fundo long only que está 100% investido sempre que busca superar o claro o CDI o PCA mais 6 superar a gente tenta superar tudo mas assim o benchmark do fundo é o índice MSI World que é um índice conhecido então o objetivo é superar esse índice mas eu acho que para um produto financeiro ter apetite ele precisa superar o CDI de ponto de partida então isso é o long only dentro desse long only a gente muito pontualmente faz operações de hedge mas muito pontualmente eu diria que nos últimos 9 anos a gente fez isso 3 vezes 5 vezes e sempre é compra de put de índice papai com mamãe a gente não tenta inventar a gente não acredita que a gente tem a capacidade de cronometrar o mercado e eu acho que ninguém tem a gente lançou recentemente um fundo que ainda está com capital proprietário dos sócios não está aberto mas vamos abrir daqui a 3 meses que se chama Long Buys Arbor Long Buys qual é a ideia do Long Buys? a ideia do Long Buys é acessar um cliente de perfil mais conservador que ele não é um fundo long only então ele tem por volta de metade do risco medido por volatilidade do long only nesse fundo Long Buys a gente vai ser mais ativo em proteção então por exemplo ou compra de CDS ou compra de put spread ou venda de coca ou compra de put coisa simples mas de forma a reduzir a vol e o drawdown do fundo então enquanto o nosso long only historicamente entregou CDI mais 11% ao ano a gente busca nesse Long Buys entregar CDI mais 6 CDI mais 7 mas com um comportamento de cota mais calmo então mas o grande alfa do Long Buys vem da carteira do Long Only então como se a gente tivesse metade do Long Only dentro do Long Buys e uma estrutura de Reds então é qual a vó anualizada mais ou menos do Long Only hoje? hoje nos últimos 12 meses está por volta de 14, 15 é próximo a Ibovespa abaixo do Ibovespa Ibovespa diria que deve estar próximo de 20 17 é 17 justo e quando a gente está falando de Red muitas posições são expostas em dólar mesmo Red cambial também não entra o que vocês geralmente fazem é ficar posicionado em moeda forte mesmo boa pergunta nosso fundo é redeado ele é redeado então a gente está falando de CDI mais 11 já com o Red então isso é só a ação tirando variação cambial tirando variação cambial então é a provocação que eu faço para os investidores brasileiros muito se compara 10% em real com 10% em dólar os dois estão me pagando 10% mas uma coisa em dólar outra coisa em real nesse teu ponto Felipe hoje se eu compro um título de renda fixa que paga 10% em dólar e eu faço uma operação de Red e trago esse meu 10% para real eu vou estar ganhando por volta de 14% então o nosso fundo que a gente gosta de dizer ao investir no nosso fundo você está comprando as melhores empresas do mundo com a nossa filosofia de gestão sem abrir mão do CDI você não tem o CDI de forma integral mas você tem por volta de 40% 50% do CDI é como você que eu brinco é como você conseguisse juntar as duas melhores coisas do mundo os juros brasileiros com o capitalismo americano no mesmo produto você comentou que o fundo long base vocês colocaram dinheiro dos sócios primeiro até para ganhar uma track record melhor arriscar o dinheiro de vocês exatamente mas dentro do long only como é que é a composição do passivo de vocês vocês geralmente estão indo a mercado são os investidores de varejo trazendo investidores private ou vocês estão indo olhar o mercado institucional como é que é a composição do passivo hoje não é legal a gente passou uma parte grande da nossa história fechada então é da mesma forma que a gente está rodando o long buy capital proprietário o long only começou assim a gente abriu para captação só em 2020 para dar uns números a gente está com por volta de 300 milhões sobre gestão 20% é proprietário se você pega proprietário e executivos próximos que chamam de family and friends a gente estaria por volta de 35% o restante está dividido em plataformas family offices bancos alocadores então assim eu diria que a gente tem uma parte importante do nosso capital que é permanente o que dá uma tranquilidade de você perseguir decisões de mais longo prazo até diminuir um pouco o giro as captações porque isso também foi sim estratégia o sonho nessas horas o sonho é ser fechado porque você não tem que se preparar para sair do papel quando não quer exatamente como é que está o apetite por esse tipo de produto justamente por institucionais a gente tem um movimento a gente acaba na qual o dinheiro vivendo um pouco disso e há 5, 6 anos você vai conversar com um fundo de pensão com a EPPS e assim primeiro você olha a concentração desse universo em gestor de banco público é um negócio inacreditável nesse universo o Banrisul é maior que o Santander porque parece que de alguma forma eles se vinculam falam é estatal então eu vou colocar aqui e dentro dessas aplicações é basicamente fundo de títulos públicos tinha uma sistemática que também protegia isso porque ele tinha uma meta atuarial de IPCA mais 4 IPCA mais 5 e NTNB rodando IPCA mais 3 no começo dos anos 2000 era pior porque tinha título público NTNC e GPM mais 13 daí ninguém ia pensar e fazer gestão ativa de carteira hoje em dia feliz ou infelizmente a gente está rodando a IPCA mais 4,5 então já não dá mais para bater meta atuarial ficando só o título público como é que tem sido o apetite desse tipo de investidor para fundos mais diversos não excelente pergunta eu acho que você contextualizou de forma perfeita o juros do Brasil é muito alto e entre aspas o suficiente durante muito tempo para a maioria dos institucionais seja FP6 seja RPPS cumprirem os seus objetivos até como traçando como um paralelo se você pega esse mesmo perfil de cliente nos Estados Unidos os endowments de faculdade dos funcionários de alguns estados eles nos últimos 20 anos eles eles saíram de uma carteira que era por volta de 60% ações e 40% renda fixa que é mais ou menos 60-40 que é uma alocação muito importante nos Estados Unidos e hoje em dia eles têm muitos investimentos alternativos seja venture capital seja private equity seja hedge fund então eu diria que essa sofisticação por assim dizer na falta de uma melhor palavra aconteceu nos últimos 20 anos nos Estados Unidos muito drivado pelo fundo da faculdade de Yale tem um professor muito famoso lá que se chamava David Swanson ele lançou um livro chamado Portfolio Pioneer Portfolio Management que ele propagava muito essa ideia dos fundos de pensão terem um portfólio mais diversificado em diferentes classes de ativo então é isso que está acontecendo lá quando a gente vem para o Brasil a gente ainda está onde eles estavam há uns 20 anos atrás no seguinte sentido a carteira desses fundos tem basicamente renda fixa para dar um exemplo nem o 60-40 chegou aqui não chegou não chegou assim o número que eu sei de cabeça é o quanto dos institucionais o percentual do patrimônio dos institucionais que está investido em fundos como o nosso do exterior é 0,7% então assim existe um caminho muito grande para percorrer a gente acha que está começando assim a gente vê um interesse enorme desse tipo de institucional você vê muitos RFIs de grandes fundações acontecendo então acho que faz parte do amadurecimento da indústria e assim você me perguntar pô mas onde você acha que esse 0,7% vai estar daqui a 5 anos vai estar muito mais alto que 0,7% mas se o juros tiver 5% real ou 3,5% real ou seja então assim a gente acaba que é muito reflexivo aonde está em PNB longa então eu acho que estamos indo para o lado certo eu acho que o nosso long only é o produto perfeito para essas fundações que querem internacionalizar porque muitas delas preferem precisam de um veículo local em função das normativas do Banco Central em CVM você trouxe um ponto que é fundamental tem muito essa visão de onde vai estar a NTNB longa para ver se faz sentido estrutural aplicar ou não é uma coisa que você trouxe no primeiro bloco muitos falam para gestores de ações olha tem que bater o Ibovespa o Ibovespa foi mal então você tem o espaço a desculpa para ir mal também fantástico para o seu bem estar psicológico funciona mas a prática é que o cotista vai sacar o dinheiro você tem o maratorista ali a ser batido que é o CDI qualquer investidor qualquer investimento de risco no Brasil precisa desse paralelo a gente sempre discuta aqui com o pessoal de modelagem financeira sobre o que é risk free excelente você vai lá livro da Modaran Estados Unidos mais CDS aí dava 8% com o CDI na época estava 12 para 13 bacana convence alguém a aplicar 8,5% sabendo que CDI está 11 não existe mas no longo está 10 não vai funcionar existem outras questões que envolvem liquidez envolvem tomada do governo envolvem incerteza política monetária que afetam a taxa curta aqui e se você não bate a taxa curta desculpe você pode ser um excelente vendedor você não vai vender fundo de risco e acho que trazer isso para a realidade é muito importante e eu gostei muito das suas comparações do fundo tanto o Longong quanto o Longo Bias sempre essa comparação com o CDI que é que é a gravidade do Brasil exatamente não dá para no final do dia é o que todo mundo pensa aquela brincadeira é o maior é o que o Brasil mais exporta para o mundo é o juros é altíssimo em função de características de contorno seja o agro forte seja a concentração de renda enfim e a verdade é que é um baita investimento o CDI historicamente mas a gente acha como a gente provou nos últimos 10 anos que a gente consegue superar e ele tendo mais baixo que eu acho que eu diria que é o caminho mais provável é muito bom não só para a indústria de fundos mas para o país acho que viabiliza novos investimentos e quem vai tomar risco se você pode ganhar 1% ao mês e 1% ao mês isento é difícil então agora mas acho que faz parte e o interessante é que o nosso fundo foi pensado levando isso em consideração porque no momento que você faz esse rede cambial você consegue se apropriar do CDI então isso o nosso fundo não foi construído dessa forma por coincidência lá em 2015 a gente pensou eu quero estar no beta americano mas eu não quero abrir mão do CDI conceitualmente dá para fazer dá para fazer isso dá então foi foi um pouco assim que a gente pensou o produto e convido a todos aí a pesquisarem mais e e fazerem parte aí da nossa base de clientes maravilha já aproveita e já passa aí quem quiser site redes sociais quem quiser continuar acompanhando a Arbor aí o conteúdo de vocês pode ficar à vontade de passar os contatos obrigado pessoal nosso site é arborcapital.com.br a gente tem um canal de youtube onde a gente faz call trimestral chama Arbor Capital e a gente está tanto no instagram quanto no twitter então convido todo mundo ali nossas cartas consumir nosso conteúdo e se gostarem do fundo sejam bem vindos aí a nossa base maravilha muito obrigado pela sua participação excelente papo muito obrigado pelo seu tempo aqui compartilhar esse conhecimento com a nossa audiência obrigado obrigado Filipe obrigado com o dinheiro pelo convite muito obrigado como elas podem ajudar você e o seu investimento visite lá www.condinheiro.com.br não deixe seu contato sua dúvida sua sugestão em contato arroba com o dinheiro ponto com ponto br nós vamos ficando por aqui com você com o dinheiro de hoje até a próxima desse mesmo horário tchau